Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou passar uma meditação que a gente vai trabalhar com visualização. Essa meditação, ela ajuda a abrir os chakras, todos os chakras. Então, é uma meditação utilizando a técnica da visualização para abrir os chakras. Aí, no final da meditação, a gente vai fazer o caminho contrário. Eu creio que só vai dar para eu fazer a partir das aberturas dos chakras e depois demonstrar um ou dois chakras fechando, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, abrir os chakras é muito importante. Você pode usar essas técnicas de abertura dos chakras, de ativação dos chakras, para fazer projeções astrais, para acessar a clarividência, fazer trabalhos com clarividência. Então, para isso que você pode usar essas técnicas de ativação e abertura dos chakras. Agora, ao contrário, fechar os chakras. Às vezes, você vai em locais muito pesados. E você pode utilizar esse caminho contrário de fechar os chakras para ir nesses locais pesados. Nesses locais onde você ser muito sensível causa mal-estar. Então, vamos começar. Para cada técnica de visualização de cada chakra, nós vamos usar o mudra correspondente à região do chakra. Então, você vai imaginar um botão de flor. Um botão de flor de lótus. E aí, você imagina esse botão de flor de lótus se abrindo. Ele vai se abrindo, se abrindo, até se abrir totalmente. Até a flor de lótus se abrir totalmente na cor dos chakras. E aí, ao final, você vai fazer o caminho contrário. Você vai imaginar essa flor de lótus aberta se fechando. Se fechando e fechando seus chakras consequentemente. Então, vamos começar. O primeiro chakra é o chakra raiz. Então, vamos usar o gyan mudra ou gyan mudra. E você vai imaginar o botão da flor de lótus aqui na região entre o seu cox e o cub. Entre o cub e o cox. Então, você vai imaginar o botão de flor de lótus nessa região. Aqui embaixo, entre o cox e o cub. É o chakra raiz. Então, vamos inspirar profundamente. E agora, você expire totalmente. E ao expirar totalmente, essas pétalas vermelhas da flor de lótus vermelha, vai se abrindo uma por uma. Até se abrir completamente uma linda flor de lótus vermelha, abrindo e ativando os seus chakras raiz. Isso. Faz a expiração completa. Agora, vamos para o outro chakra. Vamos para o chakra sacral. O chakra sacral, vamos imaginar a flor de lótus abrindo na cor laranja. Na cor laranja. Então, vamos fazer o mudra dos chakras sacral. Vamos... Aqui o mudra vai ficar entre a região aqui do sacro. E você vai inspirar profundamente. Ao expirar, você vai imaginar esse botão da flor de lótus laranja abrindo pétala por pétala. Então, abrir uma pétala, abrir outra pétala, abrindo todas as pétalas da flor de lótus laranja. E expirando. Ativando. Ativando assim o seu chakras... o seu chakra sacral. Vamos agora para o chakras umbilical. O chakras umbilical, vamos imaginar a flor de lótus amarela. Vamos fazer o mudra... mudra... Aqui, olha esse aqui. O mudra da flor de lótus do chakra umbilical na cor amarela. Então, fica aqui na região entre o umbigo e o plexo solar. Então, vamos inspirar. E ao expirar, vocês vão imaginar um botão de flor de lótus amarelo abrindo pétala por pétala. Abrir uma pétala, abrir outra pétala, abrir outra, formando uma linda flor de lótus amarela. Respire totalmente. Essa flor de lótus amarela, ela vai ativar os seus chakras umbilical. Ela vai ativar, ela vai abrir o seu chakra umbilical. Vamos para o próximo chakra. O chakra cardíaco. O chakra cardíaco, vamos imaginar na cor verde. Então, vamos imaginar um botão da flor de lótus fechado na cor verde. E ela vai se abrir um por um. O mudra que iremos utilizar é esse aqui. O dedo polegar com indicador. Parecido com o guia mudra, em posições diferentes. Então, um vai aqui na região do externo, perto do coração, e o outro vai aqui no seu joelho. Então, vamos inspirar. Profundamente. E ao expirar, vamos imaginar esse botão da flor de lótus verde se abrindo pétala por pétala. Abre uma pétala, abre outra, abre outra, até essa flor de lótus estar completamente aberta. Formando uma linda flor de lótus verde. Ativando o seu chakra cardíaco. E expirando completamente. Todo o ar. Vamos para o próximo chakra. Vamos para o chakra laríngeo. Vamos imaginar uma flor de lótus fechada, um botão, se abrindo pétala por pétala na cor azul. O mudra que iremos usar é esse aqui. Vamos entrelaçar os dedos. Formando esse mudra. O mudra do chakra laríngeo. Então, vamos inspirar profundamente. Então, imagine esse botão da flor de lótus azul. Abrindo, abrindo pétala por pétala. Abre uma, abre duas, abre três. Vai abrindo e se transformando numa linda flor de lótus azul. Ao mesmo tempo em que você vai expirando, soltando todo o ar dos seus pulmões, soltando todo o ar relaxadamente e ativando o seu chakra laríngeo. Formando uma linda flor de lótus azul. Agora, vamos para o próximo chakra. O chakra frontal. O frontal frontal. O frontal chakra. Age. Terceiro olho. Você vai imaginar uma flor de lótus. Um botão fechado. Aqui no seu terceiro olho. Na cor azul índia. O mudra que você irá usar é esse mudra aqui. Aqui ó. Junta dedos com dedos. O dedo médio aqui na frente. O indicador recolhe. Então, você vai usar esse mudra para ativar o chakra frontal, realizando essa técnica de visualização. Então, inspire profundamente e imagine um botão da flor de lótus fechado na altura do seu terceiro olho. Esse botão começará a se abrir, se transformando numa linda flor de lótus azul índia. Abre um botão, abre uma pétala, abre outra pétala, consequentemente outra, até abrir todas as pétalas da flor de lótus do seu chakra frontal. O terceiro olho. Se transformando numa linda flor de lótus azul índia. Ao mesmo tempo que você vai expirando todo o ar em seus pulmões. Ativando assim o seu fronto chakras, 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 chakras frontal. Vamos para o último chakra. O chakra coronar. É o chakra do topo da cabeça, da coroa, responsável pelos insights. Esse chakra, ele é um pouco diferente. Ele é uma flor com mil pétalas. Então, imagine um botão fechado e ao se abrir esse botão, vai abrir as mil pétalas dessa flor. Ativando assim o seu chakra coronar. Vamos utilizar esse mudra. Junta. Junta, dedos com dedos. E deixa o mundinho aqui, como se fosse um anteninho. Como se fosse um anteninho. Como se fosse um anteninho. Vai se abrindo, pétala por pétala, na cor violeta. Abre uma pétala, outra pétala, outra pétala. Vai abrindo todas as pétalas dessa flor, das mil pétalas, ativando o seu chakra coronário. Irradiando uma cor violeta. E conforme vai se abrindo essas pétalas, você vai expirando, expulsando todo o ar dos seus pulmões. Ativando assim o chakra coronário. Uma linda flor das mil pétalas aberta na cor violeta. Bom, essas são as técnicas de visualização que eu faço para ativar todos os chakras. Desde o chakra raiz até o chakra coronário. Agora, o caminho contrário. O caminho contrário, você vai imaginar a flor de lótus aberta, se fechando. Se fechando até retornar ao estado de botão. Você vai imaginar isso, e ao imaginar isso, você vai imaginar que o seu chakra se fechou. Que o seu chakra se desativou. Então, é o caminho contrário da ativação e da abertura dos chakras. Esse daqui é o caminho para fechar os chakras. Eu vou fazer só do chakras coronário e do chakras frontal. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é o mesmo procedimento, até chegar ao chakra raiz. No final eu faço as considerações sinais. Então, o mudra que eu gosto de usar, você poderia usar esses mudras que eu falei respectivamente a cada chakras. Mas eu prefiro usar o mudra do circuito metal. Porque eu creio que ele ajuda a se concentrar nesse procedimento de fechamento dos chakras. Então, vamos lá. Inspire profundamente. Imagine os seus chakras, coroa, coronário. E essa flor de mil pétalas aberta. E você vai fechando essa flor, pétala por pétala, pétala por pétala, essa flor na cor lilás. Até ela se transformar em um botão. Fechando, consequentemente, o seu chakra coronário. O seu chakra, coroa. E ao final da inspiração. Esse chakra, coroa, estará totalmente. Finalmente, essa flor do chakra, coroa, estará totalmente fechada. Retornando ao estado de um botão de flor. De um botão de flor lilás. Vamos agora para o chakra frontal. Imagine a flor de lótus aberta na altura das suas sobrancelhas. na região do terceiro olho. Essa flor de lótus é da cor azul índio. E ela está aberta. Então, vamos inspirar. Ao expirar, você vai imaginar fechando pétala por pétala dessa flor de lótus azul índio. Consequentemente, fechando e desativando o seu chakra frontal, o seu ágil. Terceiro olho. Então, vamos lá. Inspirando. Vai fechando uma pétala, outra, outra, mais outra, até ela se transformar em um botão azul índio. Um botão de flor de lótus fechado. Desativando, assim, o seu chakra frontal. Então, você continua fazendo esse procedimento no chakra laríngeo, no chakra cardíaco, no chakra umbilical, no chakra sacral e no chakra raiz. Você faz esse procedimento de fechamento de chakras até o final. O mais importante de tudo isso não é a abertura ou fechamento dos chakras. Como eu disse, você pode utilizar essas técnicas para abrir os chakras, por exemplo, do fronto chakra, do coronário, para trabalhar viagem astral, clarividências. E pode usar a técnica de fechamento de chakras quando você for em algum lugar pesado, onde você tem multidões, onde você se sinta mal, onde você sinta uma energia muito contrária à sua. Então, você pode bloquear essas energias protegendo e fechando os seus chakras. Por exemplo, na abertura dos chakras cardíacos, é muito legal você abrir ele para fazer doação de energia, doar amor. Então, a abertura do chakra cardíaco favorece muito na doação de energia. A conclusão, o mais importante que é abrir ou fechar os chakras é você ter os chakras alinhados, os chakras equilibrados. Então, sempre medite e faça exercícios para deixar os seus chakras equilibrados, para ter uma vida saudável, equilibrada, amorosa, com saúde. Sempre conectado ao todo. A Deus, a fonte criadora, aos benfeitores espirituais, espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo. Fique com Deus. Namastê.